Vale a pena tomar o suplemento ômega 3? Será que é bobagem o suplemento? Realmente funciona? Quais são as funções do ômega 3? Seus benefícios e também por que ele ficou tão famoso entre os atletas? Você vai descobrir isso e muito mais no vídeo de hoje. Bom, antes de falar dos benefícios do ômega 3, preciso falar que é necessário que você tenha 6 e 9. Não adianta você ter muito 3 e pouco 6 e 9, e nem pouco 3 e muito 6 e 9. O 6 e 9, basicamente, você encontra em diversos alimentos que são fontes de gordura. Então esse tipo de ômega 6 e 9 não se suplementa, pois é encontrado em muitas comidas por aí. O ômega 3 é bastante encontrado em peixes gordos, porque afinal eles têm bastante gordura e logo vão ter muito ômega 3. Um exemplo de peixe gordo que possui muito ômega 3 é o salmão. Muito caro? Então opte pela sardinha, que também possui uma alta concentração desse nutriente. Então já te dei duas opções de alimentos ricos em ômega 3. Um caro e outro barato. Agora existem também outros peixes que são fontes de ômega 3, como a anchova, o atum, o arengue, o espadarte, a enguia e a corvina, por exemplo. Todos esses peixes são gordinhos, e no melhor dos sentidos, pois são ricos nesse precioso nutriente que é o ômega 3. E isso é uma gordura animal benéfica para nossa saúde. Aí você me pergunta, dá para encontrar também em fontes vegetais? Sim, claro, como por exemplo a linhaça. Mas é necessário uma observação. A linhaça possui ômega 3, mas é um ômega 3 pobre em epaidahra. E o epaidahra é o que tem de melhor para nossa saúde. Então se você está pensando em utilizar a linhaça como fonte de ômega 3, saiba que não será a mesma potência saudável que um de origem animal. O ômega 3 faz extremamente bem a nossa saúde. Combate radicais livres, diminui o processo inflamatório, participa da luta contra alguns tipos de câncer, e com certeza possui excelente diminuição na incidência de doenças cardíacas. Existem diversos estudos que mostram, por exemplo, o IDHA, que é um desses princípios ativos do ômega 3, tem influência na cisplatina, que é um medicamento quimioterápico para melhorar o tratamento de tumores. O ômega 3 também é excelente para as mulheres, porque com a ingestão maior desse nutriente, algumas mulheres tiveram menor incidência de câncer de mama. Mas não só as mulheres foram beneficiadas, os homens também recebem benefícios em relação à próstata. Agora, em relação à parte cardiovascular, aí sim você tem uma melhoria gigantesca, porque é possível observar uma melhora. No HDL, o LDL baixa, os triglicerídeos também sofrem uma influência. Previne coágulos sanguíneos, previne placas de gordura na corrente sanguínea e diminui processos inflamatórios. Então, o ômega 3, para sua saúde cardiovascular, é sensacional. Teve algumas indústrias que se beneficiaram de uma certa interpretação, para fazer uma propaganda forçada, dizendo que o ômega 3 tem uma influência absurda na diminuição do diabetes. O que acontece é que toda gordura, quando consumida com carboidrato, abaixa o seu índice glicêmico, porque diminui a velocidade de digestão. Então demora mais para digerir, e com isso a resposta glicêmica é menor. Isso qualquer gordura faz, inclusive o ômega 3. Ou seja, se você consumir algumas cápsulas e ingerir carboidrato, terá realmente esse efeito. Mas se consumisse um pouco de azeite, daria no mesmo. Então é melhor não forçar muito a barra, dizendo que o ômega 3 faz esse tipo de efeito. Até porque todas as gorduras, quando consumidas com carboidrato, fazem igual. O ômega 3 é bom, mas também não é a chave para o paraíso. Onde você vai realmente perceber que é o supra-sumo do ômega 3 é no coração e no perfil lipídico, fora para controlar um processo inflamatório interno. E aí você me pergunta, e a performance no treino, tem alguma diferença? Vai perder gordura ou ganhar músculos mais fácil? Não, o ômega 3 é saudável e isso não tem a ver com performance. Um exemplo disso são os atletas profissionais. Muitas vezes eles têm uma alta performance, mas isso não quer dizer que está atrelada à saúde. E o ômega 3 é justamente saúde e não alta performance. Obviamente que você precisa ter o mínimo de saúde para ter alta performance. Mas às vezes não há saúde em alta performance, pois você ultrapassa limites. O ômega 3 gera um efeito que vai te poupar de possíveis problemas de saúde e não te tirar de um estado de normalidade e colocar em outro nível. Dúvidas comuns. Você vai em um restaurante japonês e come muito, cerca de 700 gramas de salmão e tem muita gordura boa. Mas isso é uma vez por semana. É melhor suplementar nos outros dias e no dia de comer comida japonesa? Não ingerir suplemento de ômega 3? É uma dúvida frequente. Seria uma abordagem válida. Mas ômega 3 é acumulativo no corpo. É como se fosse a vitamina D. A vitamina D, por exemplo, você pode consumir todos os dias. Ou consumir uma vez por semana. Dá no mesmo, pois ela acumula em nosso corpo. Com ômega 3 é a mesma coisa. Se você come muito salmão em um dia da semana, não é necessário comer nos outros. Se você come cerca de 500 gramas a 1 kg de peixe na semana, então isso já é adequado para a maioria das pessoas. Porque vai depender de quanto de gordura come na dieta. Mas para a maioria das pessoas, já vai estar ok. Inclusive, se você quiser um vídeo específico sobre ômega 6 e 9, deixa aqui nos comentários para a gente. Se houver muitos pedidos, a gente traz esse tema para você. Existem outros estudos que mostram também que a saúde articular está envolvida com ômega 3. Foi observado que quando você tem ômega 3 equilibrado, tem menos processos inflamatórios e tem mais o processo lubrificante e articular. Isso parece interessante para a performance no treino em termos de sustentabilidade, por causar menos lesões. Agora eu vou passar um top 5 alimentos ricos em ômega 3 para você ficar ainda mais saudável. Top 5 alimentos ricos em ômega 3 Número 1. Salmão. O salmão é um dos alimentos mais ricos em ômega 3. Além de ter essa alta propriedade, é uma ótima fonte de proteína, vitamina B, potássio, selênio, antioxidante, combate aos níveis ruins de gordura, inflamação e problemas cardíacos. Sua porção de 100 gramas possui entre 2,3 a 2,5 gramas de ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa. Importante lembrar que esses números são para os peixes vindo do mar. Peixes em cativeiro têm uma redução grande na concentração de ômega 3. Número 2. Sardinha. Assim como o salmão, a sardinha é riquíssima em ômega 3. Sua maior concentração é encontrada nas prateleiras do supermercado, enlatada em óleo. A sardinha é uma ótima fonte de cálcio, vitamina D e proteína. Seus benefícios acompanham as características do ácido graxo de ômega 3, mas principalmente por ter triptofano e vitamina B12, que ajuda o estado de bem-estar cerebral. Número 3. Semente de chia. A semente de chia é um dos melhores alimentos da sua categoria, Com alta concentração de ômega 3, a chia acompanha muitos benefícios, como controle de diabetes, redução de peso corporal, diminuição de doenças cardiovasculares, regula o colesterol, ajuda no trânsito intestinal, fortalece o sistema imunológico, cognitivo e anti-inflamatório. A semente de chia pode ser utilizada em bolos, saladas de frutas ou misturadas com iogurte e vitaminas. Número 4. Nozes. Embora não tenha os ácidos graxos de cadeia longa, a noz é uma ótima fonte de ômega 3. A cada 100 gramas do alimento, pode chegar a 9 gramas de ácido alfa-linolênico, ALA. Essa castanha possui alta propriedade antioxidante, além de vitaminas do complexo B, cálcio, proteínas, fibras, cobre, L-arginina e magnésio. Seus benefícios podem ajudar na prevenção de diabetes, qualidade do sono e alguns tipos de câncer. Número 5. Linhaça. A linhaça é uma ótima fonte de ômega 3. Além de carregar os benefícios que este óleo traz, ela é um grande aliado para quem quer reduzir o peso corporal, devido a sua alta quantidade de fibras. Ela pode aumentar a saciedade e reduzir o apetite. Outros benefícios que a linhaça possui é a prevenção de alguns tipos de câncer, controle de diabetes e redução de gordura corporal. Ela pode ser usada nos mesmos alimentos e preparações que a chia. Agora eu vou te passar duas receitas incríveis que são ricas em ômega 3. Receitas ricas em ômega 3. Número 1. Panqueca low carb com linhaça e chia. Ingredientes. 1 ovo. 30 ml de água. 10 ml de creme de leite. 10 gramas de farinha de linhaça. 1 colher de chá de semente de chia. 140 gramas de espinafre lavados e escorridos. 1 colher de sopa de azeite. 1 quarto de cebola picada. 1 pitada de orégano. 3 pitadas de sal. 50 gramas de ricota fresca. Modo de preparo. Em uma vasilha, colocar o ovo, a água, o creme de leite e misturar. Acrescentar farinha, 1 pitada de sal, a semente de chia e mexer bem. Untar a frigideira com um pouco de azeite e aquecer. Colocar um pouco da massa, deixando cozinhar até soltar o fundo e virar. Com cuidado para cozinhar do outro lado. Fazer os dois discos das panquecas e reservar. Para o recheio, aquece uma frigideira com um pouco de azeite e doura a cebola. Acrescenta o espinafre, o orégano e duas pitadas de sal. Mexe por um minuto e desliga o fogo. Mistura bem a ricota e o espinafre para rechear as panquecas. Fechar e cobrir com o molho de sua preferência. Número 2. Atum grelhado com legumes Ingredientes 400 gramas de batatas 4 postas de atum 1 cebola roxa 2 cenouras 1 abobrinha 2 dentes de alho 1 colher de sobremesa de alcaparras 1 molho de coentros frescos e lavados 1 xícara de chá de azeite de oliva 1 colher de sopa de sementes de girassol Pimenta do reino a gosto Modo de preparo Pré-aqueça o forno a 200 graus Lavar as batatas e cortar em rodelas finas e colocar em uma tigela com água fria. Cortar a cebola e as cenouras em rodelas finas, amassar os alhos e reservar. Triturar as alcaparras com as folhas de coentro e o azeite, reservando 1 colher de sopa em um processador ou liquidificador, até ficar homogêneo e reservar. Escorrer e enxugar bem as rodelas de batata e colocar em uma tigela. Acrescentar o restante dos legumes preparados, temperando com 1 colher de sopa de molho de coentro. Espalhar os legumes em um tabuleiro forrado com papel alumínio ou manteiga e levar ao forno por 20 a 30 minutos. Untar uma frigideira antiaderente com 1 colher de sopa de azeite e quando estiver bem quente, grelhar os bifes de atum por 3 minutos de cada lado. Colocar o restante do molho de coentro por cima do atum grelhado e servir junto com os legumes assados e salpicados com as sementes de girassol. E aí, gostou do vídeo de hoje? Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo sobre hipertrofia e construção muscular. Fique agora com um vídeo recomendado feito especialmente para você ficar ainda mais especialista em musculação e dieta. Clica no card, te vejo no próximo. Até já!